Nem toda estrela tem o brilho dos teus olhos Nem toda flor cheira igual a você Nem todo corpo tem o calor do teu corpo Quem me alucina, quem me ensina a te crer Nem toda mão acaricia como a tua Nem toda ausência fez de mim um sonhador Nem todo beijo tem o sabor do teu beijo Quem me alucina, quem me ensina a te crer Espera menina que eu chego lá Espera, me espera que eu vou te esperar Quem sabe um dia espia numa fonte feliz Eu te conto os segredos do mar Espera menina que eu chego lá Espera, me espera que eu vou te esperar Quem sabe um dia espia numa fonte feliz Eu te conto os segredos do mar Nem toda mão acaricia como a tua Nem toda ausência fez de mim um sonhador Nem todo beijo tem o sabor do teu beijo Quem me alucina, quem me ensina a te crer Espera menina que eu chego lá Espera, me espera que eu vou te esperar Quem sabe um dia espia numa fonte feliz Eu te conto os segredos do mar Espera menina que eu chego lá Espera, me espera que eu vou te esperar Quem sabe um dia espia numa fonte feliz Eu te conto os segredos do mar Heeey Eu te conto os segredos do mar Eu te conto os segredos do mar